Ano passado, a Secretaria Estadual de Saúde atualizou a legislação que trata a venda de produtos de origem animal com o Decreto 53.304. A regulação vai ser válida a partir de junho do ano que vem. Até lá, os estabelecimentos precisam adequar seus açougues e fiambrerias de acordo com as novas normas. Fica proibido a industrialização de alimentos, como por exemplo, o bife empanado, a carne temperada, o frango temperado, que as pessoas gostam muito, almôndegas, que são produtos industrializados. Eles foram mudados as características do frigorífico para o consumidor. E isso quem pode fazer são só estabelecimentos que têm um sistema de inspeção municipal, que no nosso caso aqui é vinculado à nossa Secretaria de Desenvolvimento Rural. Outro ponto importante, embalagens de miúdos de qualquer espécie e embalagem de carne de aves, elas não podem mais ser abertas. Elas têm que ser vendidas, fechadas, de como vêm do frigorífico. Basicamente, a resolução divide açougues e fiambrerias nas classificações A1 e A2. Para ambas, é impedida a industrialização de carnes como produção de linguiças, bifes temperados e charque. Qual é a principal característica de cada um deles? O estabelecimento A1 tem que ter necessariamente um RT, um responsável técnico. Ele vai ter que apresentar os POPs, que são os procedimentos operacionais padronizados, que são sequências da rotina do dia a dia, mas também com a presença do responsável técnico. Esses estabelecimentos podem fazer o fracionamento, tanto da parte de carne moída, eles podem fazer a carne moída previamente. Eles podem fazer o fatiamento de embutidos também, toda a parte de fiambreria. E outro aspecto importante é que ele tem que ter um ambiente climatizado para fazer isso. Então, ele tem que ter uma salinha separada à parte, com controle de temperatura, com esse responsável técnico junto, dando treinamento, dando uma orientação. E ele pode vender depois, ele pode embalar e rotular para a posterior venda para o consumidor. O tipo A2, o tipo A2, ele não vai poder fazer essa prévia moagem da carne e esse prévio fatiamento desse queijo, desse presunto, enfim. O A2, ele só pode fazer esse tipo de serviço na frente do consumidor, vai ter que ser na hora. Então, o balcão expositor do tipo A2 só pode ter aqueles produtos que já vêm fracionados de indústria, que já são embalados, rotulados, que já vêm do frigorífico. Para alterar as características dos produtos, é preciso ter autorização do Serviço de Inspeção Municipal, o SIM. No momento que tiverem a permissão, podem preparar frango, fazer charque e linguiça, pois desta maneira se tornam produtores. Com relação à alteração do Decreto 23.430, nós vamos dar um prazo, sim. O que nós pactuamos aqui na vigilância? Que nós vamos dar até a próxima renovação no Ovará, que é um período bastante bom, que são 12 meses, né? Então, para as pessoas se adequarem às novas alterações do decreto, né? Então, antes disso, nós vamos convidar as pessoas que se enquadram nesse perfil, né? Que tem a venda de carne, fracionamento, para uma palestra, uma explicação, né? Para a gente também embasar bem as pessoas, porque a gente está tomando essas medidas.